Olha só, na semana passada, o Hospital Elar de Rio Preto suspendeu o atendimento por falta de recursos. A medida era para tentar pressionar a Prefeitura a liberar uma verba mensal de um milhão de reais. Ontem, uma reunião entre o Executivo e o Ministério Público tentou pôr fim a esse impasse. Vamos saber como é que está a situação? Leandro Weidmann está ao vivo lá no hospital. Leandro, a proposta do Ministério Público era que a Prefeitura assinasse um TAC. Isso aconteceu ou não? Bom dia para você. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, infelizmente, esse TAC, o termo de ajustamento de conduta, não foi assinado pela Prefeitura. Com isso, o Executivo rejeitou um possível acordo de injetar somente neste ano 12 milhões de reais aqui no hospital Elar. A suspensão desta verba, Casa Grande, foi porque as contas aqui do hospital de 2010 e 2011 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado e, com isso, a instituição fica impedida de receber subvenção da Prefeitura. Eu estou aqui com o promotor, o doutor André Luiz de Souza, que acompanhou esta reunião. Promotor, então, o Ministério Público propôs esse TAC entre a Prefeitura e o hospital. Esse documento livraria a Prefeitura de uma possível improbidade administrativa? Bom dia. Bom dia, prazer estar falando. Sim, quando nós fomos procurados pela Prefeitura, uma das implicações de não efetuar o repasse para o hospital era decorrente de um impasse ocorrido no julgamento de contas irregulares pelo Tribunal. Nós encaminhamos ao prefeito uma solução ou uma alternativa jurídica para que os serviços dessa natureza fossem mantidos, como são mantidos desde há 56 anos, dizendo que nós, assinando um termo de ajustamento com o prefeito, nenhuma implicação, seja na área de improbidade administrativa, seja na área administrativa, surgiria qualquer tipo de impacto. Nós apresentamos esse termo de ajustamento lastreado nessa nova Lei 13.19, mas por opção do prefeito, ele entendeu que não iria formular o termo de ajustamento de conduta. Isso traz inúmeras implicações para a população. Não somente a questão do hospital, que está sendo trabalhado pelo promotor da saúde pública, mas, mais importante, a questão do desabastecimento do público infanto-juvenil, no qual duas mil crianças poderão ter cessado, a qualquer momento, todas as atividades que são prestadas no município. O Ministério Público da Infância está justamente aqui para ver quais as tratativas que o município dará para não desassistir esse público infanto-juvenil, que sofrerá todas as consequências dessa decisão política por parte do prefeito municipal. Promotor, com esta decisão, a partir da prefeitura, existe o risco do hospital fechar. São praticamente 320 funcionários somente aqui do IELAR, mas 120 funcionários de um projeto social. Então, o senhor vê realmente um possível fechamento do hospital. Infelizmente, não só as mães, os pais que têm seus filhos no projeto, mas também esses trabalhadores honestos que deram sangue pelo hospital, que deram sangue para os projetos. A gente está muito preocupado em relação a isso, mas a área da infância, eu garanto aos pais que nós iremos dar o atendimento, o encaminhamento dessa demanda para que a população, principalmente a criança e adolescente, não venha a sofrer com essa consequência. Lógico, tem outras consequências também para os usuários, um local em que atende realmente a população mais necessitadas, mas a gente entende que o município, juntamente com a promotoria da saúde, também encontrará soluções para atender a demanda e não desassistir a população que tanto merece atendimento, seja na saúde, seja na área da infância. Está certo, promotor. Muito obrigado pela participação do senhor. E só para a gente ter alguns números aqui como base, são cerca de 6.300 atendimentos por mês aqui no Hospital Ielar. Segundo a Prefeitura, todos esses atendimentos serão remanejados tanto para Santa Casa como também para o Hospital de Base aqui de Rio Preto, o que a Prefeitura garante que não vai haver um prejuízo para a população. Mas, por outro lado, são funcionários que dependem deste hospital, que trabalham aqui no hospital e, como o promotor disse, tem também os projetos sociais que atendem mais de 2 mil crianças aqui em Rio Preto. Nós tentamos falar com a direção aqui do Ielar, mas neste momento eles estão reunidos procurando uma solução para todo este impasse, Casa Grande. Vamos esperar que realmente tenha uma solução efetiva. Obrigado pela participação, Vajma. Bom dia para você. Tchau, tchau.